Salve rapaziada, aqui é o Bruno CB e hoje vou mostrar pra vocês aqui eu instalando o punho da CB500 na 99. Esse vídeo aqui é especialmente pra você que tem um bode ou que tem uma moto que nunca viu plug na vida. Minha moto não tem plug rapaziada, a parte da frente é toda na fita isolante preta, certo? Esse vídeo é especialmente pra você, vou mostrar aqui a função de cada fio. Um vídeo bem simplificado, não tem como falar sobre todos os fios, mas é isso família. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, segue lá no Insta postando conteúdo diferenciado direto. E é isso família, bora pro vídeo. Aí família, tamo com a 99 aqui ó, de manobras e hoje a gente vai instalar o punho, certo? Punho da CB500 ó, peguei dessa marca aqui, nunca vi na minha vida, zen. A gente só vai saber se ele é bom, se ela não pegar fogo, certo? Aí família, ele vem nessa caixinha aqui ó, a marca é zen, nunca vi na minha vida. Vamos tirar ele da caixa aqui, olha ele vem num plástico. Família, olha ele não vem plug, ele já vem todo no fio já, tudo descascado, pronto pros bodes. Comprei ele na Shops, paguei 55 reais, comprei junto com outras coisas e usei um cupom. Porque na verdade ele é 59 reais, então dei um descontinho aí. Olha lá, ele vem alguns fios aqui, eu vou tá separando e mostrando pra vocês quais fios a gente vai usar. Ele vem o botão aqui ó, de corta ignição, corta partida. E vem o botão do pisca alerta, que você já aperta e ele já vai automático. Esse botão aqui a gente não vai usar, infelizmente. Vamos deixar ele pra um próximo projeto aí. E é isso família. Vamos começar aqui ó, desmontando o farol, meu farol aqui do lado, certo? Aqui também ó. Agora é só girar ó, e puxar, que ele tem uma travinha aqui em cima. Mano, se liga no emaranhado de fico que tá na minha moto, eu não sei como não pegou fogo família ó. Como eu falei pra vocês ó, nem tem plug, o único plug que tem é esse daqui ó. Esse e esse aqui ó, do corta corrente do CDI, certo? E esse aqui é o dos neutros ó, de todos os terra. Agora eu vou tá explicando aqui pra vocês, tá emaranhado assim? Mas eu vou explicar aqui de um jeito que vocês vão achar aí na sua moto também. Não tem muito segredo não, o bagulho é simples. Rapaziada, vamos começar ligando aqui ó, no punho, o botão de corta corrente. Vamos começar por ele. E aqui no chicote do punho, são esses dois fios aqui ó, é o preto e o amarelo e branco. São esses dois fios aqui ó. A gente vai ligar na saída do pós-chave, do miolo. Família, pra começar a gente vai precisar dos quatro fios que vem do miolo ó. É o preto e branco, o vermelho, o verde e o todo preto. Esses quatro aqui ó, ele tá vindo daqui ó, tá vindo do miolo da moto. Entra ó, na verdade ele entra daqui da bateria vermelho e ele sai preto, certo? Esse preto e branco aqui é o do CDI, ele que faz o corto do CDI pra não ligar a moto. E esse verde é o terra né, como vocês sabem, todo verde dessa moto é o terra. Mas o que a gente vai usar aqui vai ser esse preto ó, o preto que vem do miolo. Ele é o pós-chave, ele entra vermelho e sai preto, certo? Quando você liga a chave, ele sai pelo preto. Então a gente vai abrir ele aqui no meio, vai interromper ele aqui. Aí eu tirei a fita dele, agora a gente vai abrir ele. Rapaziada, vamos passar o chicote do punho aqui por dentro da mesa ó. Por dentro da mesa, depois a gente vai sair por aqui ó, vai sair aqui no farol ó. Aí rapaziada, abri o fio ali ó, o pós-chave preto já, dividi em dois, abri ele. Agora a gente vai pegar aqui no punho da moto e vai instalar esse amarelo, branco e o preto. Um em cada ponto ali ó. Aí vamos apertar aqui, vai ficar assim ó, já conectei os dois aqui ó, do punho, certo? Agora vamos instalar os fios do pisca-alerta ó, é o laranja, o azul claro e o cinza ó. É bem simples de instalar rapaziada. Só você procurar no chicote principal ó, o fio cinza ó, ele vem lá do chicote principal e vai pro punho esquerdo. Já tá vindo alimentado já rapaziada, só esperando a chave conectar ele. Então a gente vai ligar ele no cinza aqui ó. Aí ó, tirei a fita, agora a gente vai abrir ele aqui no meio. Aí ó, conectei aqui ó, o cinza do punho, o cinza do chicote principal. Agora a gente vai pegar aqui o fio laranja, que geralmente é do pisca-esquerdo. Você vai pegar aqui ó, no miolo aqui ó, os fios laranja, a gente vai conectar junto. Porque esses fios aqui, ele tá vindo lá do punho esquerdo, ele tá vindo lá de cima, aí a gente vai conectar nele. Vamos tirar essa capinha aqui ó, e vamos jogar aí junto e depois enrolar tudo com fita e marcha. A gente não vai pegar fogo. Desencapei ele aqui ó, agora a gente vai conectar o do punho da cebequina aqui ó, nele também. Rapaziada ó, conectei aqui já, certo? Pode ficar tranquilo que a gente vai isolar tudo isso aqui, a gente vai evitar o máximo de pegar fogo. Agora família, vai sobrar o que? O fio azul. Vai fazer o que? Vai procurar aqui no chicote, o fio azul que desce do punho lá. Aqueles aqui ó. É meio difícil de achar, mas ele tá aqui ó. Aí ó, todos os azuis, vários tons de azul, mas é o mesmo azul. Pode confiar. Não me garanto hein, se pegar fogo no azul. Aí rapaziada, tirei a fita aqui ó, olha lá como é que ficou. Ó, depois ele é preto, mas é porque ele vai pra outra seta. A seta da frente aqui costuma ser verde e preto. As duas, dependendo da marca que você compra. Ela não vem essa corzinha aqui ó, pra facilitar. Agora a gente vai pegar o azul que sobrou do punho e conectar nesses azuis aí ó. Rapaziada, vão sobrar esses fios aqui ó, são cinco fios ó. Esses três fios aqui são da partida elétrica da moto ó. É o amarelo com a listra vermelha, o azul com a listra branca e o branco com a listra azul. Esses aqui são da partida elétrica da moto, então a minha não tem, então não vou usar. Eles são desse botão aqui ó. Agora esses outros dois fios aqui ó, preto com a listra amarela e o preto com a listra vermelha, são do interruptor de freio dianteiro do punho, certo? Que vem aqui ó. Aqui vem um negocinho que acende a luz de freio lá atrás também. Não vai usar esses daqui ó. A gente vai isolar. Agora a gente vai isolar tudo pra não pegar fogo, certo? Vai isolar todos os encaixes aqui, todas as gambiarra pra não pegar fogo. Pronto ó, depois de tudo muito bem isolado ó. Tá vendo? Isolei tudo bonitinho aqui. Agora a gente vai fechar o farol ó. Empurra a fiarada lá pra dentro ó. Pode apertar ela lá e girar aqui ó e travar essa travinha ali. Vamos apertar aqui ó o parafuso do farol. Apertar bem. Pronto família, ficou assim, apertei os parafusos. Agora a gente vai colocar o punho aqui no guidão. Vamos pegar aqui nossa chave Philips de novo. Vamos desparafusar esses parafusos aqui do acelerador. Aí ó, tiramos aqui. Agora a gente vai desconectar o cabo. Joga essa no telhado. Rapaziada, como vocês podem perceber ó, a furação desse guidão aqui é pra cima. E no caso desse punho ó, como a gente pode ver lá dentro ó, ela fica pra baixo na diagonal. Como se fosse mais ou menos aqui embaixo. Então a gente vai ter que furar o guidão. Abri aqui o punho no meio ó, tirei os dois parafusos. Agora a gente vai colocar aqui no guidão. Dá pra gente ver o ponto que a gente quer, que a gente vai ter que furar. Ó, daqui já dá pra ver ó, tá vendo aquele batente ali ó. Então a gente vai ter que ver aqui um meio de furar, pra ficar perfeito, ele retinho. E a gente vai ter que jogar esse manicoto aqui ó, lá pra frente. Porque aqui era bem pequenininho o que tava aqui antigo. A gente vai jogar o maior, então a gente vai ter que jogar ali mais pra frente. A gente vai usar essa furação de cima no cabo, pra passar o cabo de acelerador. Então ele não vai pegar, ele vai ficar por cima do manete ó. Esse tipo de punho aqui é por cima do manete. Já bati aqui com o prego no guidão, pra facilitar a broca furar. Certo? Vamos fazer um furinho aqui. Aí vamos fazendo o furo aqui ó, com a broca 6. Vamos usar essa furadeirinha aqui ó, tramontina né. Furei aqui ó, certo? Agora a gente vai colocar o punho. Aí família ó, ficou certinho ó. Não sei se vocês conseguem ver ali ó, não dá pra ver muito bem ó. Mas vocês podem ver que encaixa perfeito ó. A gente pega aqui ó, a parte do punho. A gente vai colocar o cabo só na parte de cima. A gente não vai usar a parte de baixo, que é o lado B. Ou A, não sei como que chama. Mas um aqui é A, outro é B. A gente vai colocar aqui o cabo e vai começar a rosquear. Pronto família ó, agora a gente vai conectar aqui ó, o cabo na roldana aqui ó. Tem o encaixezinho, vou conectar tudo de volta. Porque eu tô com uma mão só. Ó, encaixei. Pronto, vai ficar assim ó. Deixar uma folga mínima, certo? Aí a gente vai passar no guidão aqui. Então a gente vai tirar de novo, vai passar no guidão e fazer isso. Aí família, vai ficar desse jeito ó, por cima do manete tá? Como manda aqui ó. Procedimento. Agora a gente vai colocar a outra parte aqui ó. Família, ficou desse jeito aqui ó, muito bonito, gostei demais dele. Vou fazer uns testes aqui pra vocês verem como é que ficou. Lembrando, isso daqui é o corta-corrente da moto. E esse daqui é o pisca-alerta, normal. Esse botão aqui não pega. A gente não... Vou achar uma finalidade pra ele nos próximos vídeos. Mas vamos testar aqui como é que ficou. Vou ligar ela no miolo ó. Repara que ela não liga ó. Vou até funcionar ela aqui ó. Corta-corrente tá ligado ó. Tá cortada a corrente. Ela não vai ligar ó. Certo? Não liga. Agora a gente vai ativar aqui ó. Ó lá, repara que o neutro já ligou. E ela já vai funcionar ó. Aí viu? Aí família, funcionou. Agora a gente vai cortar de novo. E vai deixar ligado. Agora a gente vai testar o botão do pisca-alerta ó. Vamos apertar ele aqui ó. Repara que ela tá desligada tá? As duas. A seta também ó. Ó, não tá pra nenhum lado. Certo? Ele funciona sem ter que ativar pra um lado. Ó, vamos ativar ele aqui ó. Aí rapaziada ó. Ficou assim mano. Se ela eu curti demais família. De verdade. Só vem aqui e desativa. Que já desliga. A seta continua funcionando no modo normal. Cadê? Certo? Pros dois lados. Normalmente. Se quiser cortar também aqui ó. Se eu se pá acho que corta. Corta ó. Tá vendo? Cortou toda a corrente. Se eu quiser ligar. Ligou. Desativa. E é isso rapaziada. Espero que vocês tenham gostado mano. O vídeo deu trabalho. Mas aí ficou muito da hora. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado rapaziada. Deu bastante trabalho. Mas aí vocês viram que é simples né. Não é tão difícil de instalar. Você pode instalar na sua moto. Sua moto tendo chicote. Ou você mesmo pode fazer o seu chicote. Certo? Vocês viram aí que o meu chicote aqui não tem nenhuma ligação. Não tem nenhum plug. Tem um ou dois. No máximo. Mas você saber na função de cada fio. Isso que importa família. E é isso rapaziada. Se gostou deixa o like. Vai ajudar bastante o canal. Segue lá no Insta também. Postando em store todo dia. Conteúdo diferenciado. E é isso família. Marcha para o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.